Olá e bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma série do meu Bullet Journal. Ora, o último vídeo foi mostrar-vos como eu fiz o meu maio, ok? Fiz todo o maio convosco. Já estamos em julho e eu não vos mostrei como é que fiz o meu junho. Mas o processo do junho foi exatamente igual ao maio, por isso não fiz mais um plan with me de junho, porque ele foi exatamente igual ao de maio. Mas vou só recapitular aqui o de maio, que é como é que ele está depois da caneta, depois de estar todo preenchidinho, para vocês verem como é que fica depois daquilo, com os eventos, com as tarefas todas preenchidas e não, canceladas e passadas e migradas, etc. E fica bastante giro. Eu comecei a adicionar em maio autoclantos. E por causa dessa minha furia dos autoclantos, vocês vão ver que este aqui é o de limpeza mensal, ok? Como é que fica, depois do preenchidinho. Este aqui foi uma das minhas ervas aromáticas. Ora bem, a minha primeira semana. Eu aqui comecei a querer fazer algo mais artístico. O meu Bullet Journal original, aquele pequenininho, era só preto no branco. E eu com este estou a querer colocar mais cor, mais arte, mais carimbos, mais autoclantes, etc. E então comecei a fazer aqui alguns autoclantezinhos. Este é um autoclante. E eu fui às minhas coleções de scrapbooking. Porque normalmente naqueles paques que nós temos, há sempre aquela folhinha atrás com os autoclantes todos, que eu sou sincera, eu nunca usei. Pronto, nunca usei no meu scrapbooking. Mas eu estou a usar imensamente aqui no meu Bullet Journal. E ainda bem. Portanto, mais corzinhas que eu coloquei aqui nas minhas semanas. Estou a ver mais cores em comparação com o meu Bullet Journal pequenininho. Muito mais autoclantes. E foi aqui que eu comecei a ver que a minha semana era um bocadinho pequena. A estrutura, o layout da minha semana era um bocadinho pequena. Já agora aqui, nesta página, foram ideias para eu fazer em junho. E tenho aqui algumas coisitas. Eu fiz algumas delas, ok? Só não fiz as top 5. Coisas que eu gostei do mês. Esse não fiz. Fiz o vacation packing list. Ou seja, eu fui de férias. Então, precisei de fazer um packing list das coisas que eu precisava para as minhas férias. Queria começar a registrar o consumo de água. Uma frase por dia. Registrar as minhas alergias. Etc. Pronto, algumas coisas eu fiz, outras não. E depois aqui, na última semana de maio, comecei a fazer aqui uns quadradinhos. Para ver se eu consigo... Porque eu tive necessidade de adicionar mais informação à minha semana. Mas não funcionou muito bem. Porque ele era um bocadinho pequenino. Eu escrevo muito. Como estão a ver ali. A minha capa de junho ficou assim. Ok? Quem viu a minha página no Instagram, a minha conta de Instagram, viu aqui a minha página de junho. E eu gosto de colocar estas coisinhas aqui, estes tabzinhos, para ver onde é que começa o maio, onde é que começa o junho. Este aqui começa no julho. E etc. Ora, utilizei papel de scrapbooking. Tenho tanto papel de scrapbooking. E é muito melhor que os meus desenhos. O junho ficou o month log. Ok? Tudo que tinha datas eu colocava aqui. As consultas médicas, reuniões, etc. E depois fui preenchendo com alguns autocolantezinhos. Mais papel de scrapbooking. As tarefas do mês de julho. E aqui fiz uma página só para registrar as minhas alergias. E o que é que eu fiz? Vou aproximar. Como por exemplo aqui no dia 3. Todos os dias tenho 6 quadradinhos. Ok? E esses 6 quadradinhos poderia preencher com os tipos de alergias que eu ia apanhando. Tenho aqui embaixo a minha chave. Tenho olhos, garganta, comichão na garganta, espirros, arranhos isso no nariz, asma e as orelhas. As minhas orelhas também têm comichão. E então poderá haver um dia que eu tenha mais do que um destes sintomas. Como houve o caso aqui do dia 3 que eu tive espirros e arranhos isso. E tratei-o como? Tratei-o aqui no dia 3. Tratei-o com este sprayzinho. E realmente ele resultou porque depois na próxima semana eu não tive nada. Entretanto aqui, nesta semana, tive constipada, se não me engano. Hora de semana 12. E como é que eu sei isso? Porque eu tenho aqui... Exato. Tenho aqui a dizer que eu fiquei doente. Com este ratito. Assim meio tremendo e fiquei doente. Por isso esta semana toda eu estive arranhosa porque estive doente. E não havia mesmo nada a fazer. Mas coloquei aqui na mesma porque utilizei o sprayzinho na mesma. A pensar que era alergias. Mas afinal era uma constipação. Mas também para me ajudar ali na congestão nasal. Etc. Por isso aqui o meu logzinho. O meu registro das minhas alergias. Depois aqui o meu packing list para as minhas férias. Que é que para mim, para o meu marido, para os meus dois filhos. Coisas, comidas, etc. Etc. Esta página ficou em branco. Porque eu queria fazer o challenge da Bowberry aqui. Uma página dupla só com o challenge da Bowberry. E esta ficou vazia. Então eu peguei o meu papel de scrapbooking e colei. E depois, durante o mês, fui fazendo aqui algumas letritas. Ficou um bocado esquecido, mas... Pelo menos está preenchido. Com o papel de scrapbooking. E aqui, igual. Os meus spreads eram iguais aos de maio. E foi aqui que eu comecei a ver que precisava de mais espaço. Porque eu estava com uma vontade enorme de utilizar mais stickers. Mais autocontezinhos. Aqui, sem autoclantes. E aqui, com autoclantes. E depois, aqui também, comecei a utilizar estes autoclantes muito giros. Para registar o tempo que estava. O que é que eu fazia? Colocava logo de manhã o tempo previsto para o dia. Ou seja, aqui na segunda-feira estava nublado. A terça-feira era nublado com um bocadinho de sol. A quarta-feira estava só previsto sol. Então eu coloquei só o sol. Mas, como ele estava nublado, eu desenhei aqui umas nuvensitas. E assim sucessivamente. Aqui estava previsto só nublado. Veio o sol e no fim do dia eu desenhei ali o sol. Ok? Muito giro. Por acaso gostei imenso de fazer este tipo de registro também no meu bullet journal. Para a minha semana. Então, tenho aqui mais uns quadradinhos. Já tenho aqui o meu registrar a minha água. Tenho aqui o meu estudo pessoal. Quem viu o meu Pinterest viu aqui esta legendazinha. Que dá muito jeito para o meu estudo pessoal. Para assim que eu virar a página, tenho os mesmos quadradinhos. E tenho ali os mesmos siglasinhas. E assim, com esta cábulazinha, consigo ver o que é que significa aquelas minhas legendazinhas. As minhas semanas de junho ficaram todas iguais. Ou seja, iguais aos de maio. Foi aqui a partir de meados de junho que eu decidi que em julho eu tinha que alterar isto. Mas já em meados de julho eu queria fazer um teste. Então, fiz aqui um testezinho desta página dupla. Isto supostamente era um teste, um ensaio, que não correu bem. Por isso que ele não está nada preenchido. E o que é que eu fiz? Fiz aqui uns quadradinhos para cada dia da semana. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E este era só para o fim de semana. Como não tenho grandes tarefas ao fim de semana. Só fiz um quadradinho para os dois dias. Mas tinha outro quadradinho para o que eu tenho que faturar à empresa. Para o meu estudo pessoal. Tenho aqui o da água. O registro da água. Tenho aqui o meu mesinho. E o que eu queria incluir também no meu layout semanal. Era quadradinhos. Pelo menos um por dia. Ou se eu conseguisse um por dia. Aqui só conseguia seis. Mas já é bom para seis dias da semana. Para eu colocar uma frase inspiradora todos os dias. Mas não achei muito útil esta... Como é que eu vou explicar? Ele útil é. Mas para mim não funcionou. Porque eu já tinha escrito aqui algumas anotações. E vocês estão a ver. Eu ocupei duas linhasinhas só numa anotação. Porquê? Porque eu não tenho aqui. Eu escrevo muito. Ok? Eu escrevo muito. A minha tarefa não é... Tem um bocadinho mais de descrição que o normal. Por isso este quadradinho pequenino não ia ser o suficiente. Por isso em julho eu tenho outro completamente diferente deste. Este foi um testezinho que não correu muito bem. Por isso em julho eu hei de mudar outra vez. Ora, estávamos aqui. Esta semaninha aqui não tenho tarefas nenhumas. A não ser aquela pequenininha ali. E porquê? Porque eu estava de férias. Ok? Esta semana sem tarefas. Sem nada. Porque eu estava mesmo de férias. E então não preenchi aqui esta semana com tarefas. Ou seja, eu quando transitar para o mês de julho. Que está aqui. Eu hei de olhar para as tarefas que eu tenho aqui. Aquelas que não foram concluídas é que eu vou passar para julho. Ok? Aqui a limpeza mensal. Que ainda não acabou o mês. Ok? Depois aqui são as informações do hotel que nós vamos ficar. As datas e etc. Que eu também incluí aqui uma paginazinha no meu bullet journal. Depois no final de maio senti necessidade de fazer uma página só para a formação. Eu este ano estou decidida em fazer várias formações. Tenho aqui as formações que eu acho interessante tirar. O preço delas. Quando me inscrevo nelas e quando elas são realizadas. Ok? Tenho aqui estes autoclantzinhos também. Das informações que eu acho mais importante. Para o trabalho que eu estou a fazer agora. Depois mês de julho. Já tenho aqui a minha capa de julho pronta. Utilizei carimbs e este momento. Ok? Lilac Poses. É um rochozinho cor de rosa. Forte. Bastante giro. Só que não foi muito feliz. Porque ele sangrou-me para o este lado da página. Ok? Mas isso também resolveu-se. Novo grande stress. Muito simples. Eu não sei fazer desenhos. Sou fraca de mãos para fazer desenhos. Só consigo fazer scrapbooking e um pouco mais. Até para fazer carimbadas. Pintar carimbadas também não são nada de grande coisa. Por isso carimbei. Utilizei os carimbos. E a página ficou bastante gira. Utilizei só uma cor e o preto. Ok? E acho que ficou bastante gira e preenchida. Para aquilo que... Para o efeito que é. Deu muito bem. E então. Eu vou só mostrar o que é que eu já fiz por julho. Eu não vos vou fazer convosco. Porque já está feito. E assim vocês que usam de estar aí a perder o vosso tempo. Em ver-me fazer as coisas. Que é basicamente igual aos meses anteriores. Ok? Houve aqui um lapso no mês de julho. E isto acontece frequentemente. Quando nós estamos a fazer os nossos bullet journals. Mas ele é tão flexível. E tão adaptável. Que pronto. Não há erros. E os erros são facilmente corrigidos. E o que é que me falhou aqui? Vocês veem que eu já comecei com as minhas tarefas. Mas antes das tarefas tem que vir esta página aqui. Com as datas do mês. Para nós colocarmos aqui as nossas... As nossas marcações, consultas, etc. Todos aqueles eventos têm data. E só depois é que vem o mês. As tarefas do mês. Ok? Eu não. Eu comecei lá com as tarefas. Esqueci-me completamente daquela parte. Então fiz esta paginazinha a meio. Com as datas. E ainda falta pôr aqui as... Agora que estou a reparar. Faltam pôr aqui as dias da semana. Ok? E aqui tem o resto do mês. Pronto. Ah, resolvi esta parte. Quando eu disse que o carimbo... A tinta do carimbo sangrou. Então como é que eu resolvi? Coloquei uma página em A5. Uma página da impressora. Aquele papel da impressora. Coloquei aqui e resolvei o assunto. Por isso facilmente resolve-se as coisas no nosso bullet journal. Depois. Incluí esta coisinha aqui. Porque esqueci-me dele. Certo? Mas é tinta a giro. Não está a mal. Por isso. Tarefas do mês. De julho. Estão todas aqui. E como é que eu fui buscar? Ou como é que eu sei que eu tenho estas tarefas em julho para fazer? Porque foi esta semaninha, a última semaninha que eu tenho aqui de julho. Esta aqui. Não esta porque eu tive férias. E todas as tarefas que eu não concluí automaticamente passam para aqui. Ok? E também esta aqui. Se houver aqui alguma tarefa que eu não concluí durante o mês de julho. Naquelas semaninhas todas. Ok? Se elas não foram concluídas elas também passam para aqui. Ou seja, elas vão passando sempre de migrar sempre ao mês seguinte. Se elas não forem concluídas. Há situações que, como por exemplo, eu podia ter escolhido este começo. Este já me está a passar há três meses. Ok? Esta tarefa aqui dos documentos das viaturas da empresa. Já há três meses que ele está aqui em cima nas tarefas. Ou seja, eu nunca consigo tratar dele. Passa-me sempre de mês para mês. E o este podia ter deixado fora. Ou seja, não escrito aqui. Mas podia ter vindo aqui para este Future Log. Que é o Future Log. É basicamente estas páginas aqui que nós temos com o janeiro, fevereiro, março, etc. Até dezembro. E colocado essa tarefa dos documentos da viatura num destes meses até dezembro. Eu podia ter escolhido tipo... Não. Tem que fazer em agosto. Não pode passar de agosto. Então eu coloquei aqui em agosto. Mas pronto. Eu decidi não fazer isso. Coloquei aqui nas minhas tarefas de julho. E acho que vou colocando todos os meses. Porque é para ainda mesmo não me esquecer dele. E só não o fiz porque ainda não encontrei nenhuma lei que me obriga a ter documentos nos carros. Nas viaturas. Um certo documento. Isto é um certo documento que eu quero nas viaturas. Ora bem. Decoração que eu fiz aqui. Além de utilizar... Como é estes aqui? Os autoclantes daquelas coleções de scrapbooking que eu tenho imensas. Que eu não utilizei nos meus layouts de scrapbooking. Estou a utilizar aqui. São estas letrinhas. Estes numeros aqui no meu calendário do registro das alergias. E olha, até estes aqui também se fazem parte de um pack de scrapbooking. Também comprei estes dois packs. São excelentes. Estes são mesmo próprios para o planning. Ou para agendas. E são de Me and My Big Ideas. Este aqui. E este aqui também. Exato. São os dois Me and My Big Ideas. E se vocês quiserem pesquisar na internet. Podem pesquisar por My Happy Planner. Porque eles fizeram isto para os planners deles. Como vocês veem ali. Eles têm os próprios agendas. XPTOs. Que estes autoclantes cabem lá perfeitamente. Mas também cabem no meu bullet journal perfeitamente. E em qualquer bullet journal. Cabem lá. Como vocês veem. Este tem 1078 autoclantes. E este aqui. Tem 606. E são fantásticos. Tem tudo. Ok. São mesmo gismas. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa disto na internet. Há aí muita coisa. Ok. Para vocês decorarem os vossos bullet journals. E para quem não sabe desenhar como eu. Este é o meu favorito. Este gosto muito de eu. Tem sim umas frasinhas excelentes. Para encher aqueles passos em branco. Para quem não sabe desenhar como eu. Utilizo um autoclantezinho. Ou um carimbo. E estes até são. Já estão coloridos. Já estão preenchidinhos. Etc. Estas bullets. Que vocês estão aqui a ver. Estamos mesmo aqui a um bullet. Foi daqui desta coleção. E agora passei para ele. Começa a ver este aqui. Ok. Utilizei aqui. E ele também tem uns washi tapes. E eu também tenho os meus washi tapes. Pronto. Também os projetos do meu scrapbooking. Também utilizei. Gostou de utilizar isto. Tudo coisas que eu não utilizava no scrapbooking. Porque eram completamente achatados. E eu não gostava. Eu gostava muito de volume. São perfeitos para o meu bolhote de jornal. Porque são achatados. Pronto. Então ainda bem. E aqui passamos para a minha semana. O meu layout semanal. Como vocês viram. Página dupla. E em vez de ter um só quadrado. Para todas as tarefas da minha semana. Eu tenho um quadrado para cada dia da semana. Tenho então aqui. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. E um quadradinho para o fim de semana. Como eu disse há pouco. O meu fim de semana não tem grandes tarefas. Por isso. Um quadradinho para os dois dias. Chega. Tenho aqui em cima. O meu mês inteiro. E depois. Eu decolir esta primeira semana. Porque esta é a primeira semana de julho. Por isso. Eu decolir aqui a primeira semana. Tenho aqui um quadradinho para as notas. Um quadradinho para o meu estudo pessoal. Um quadradinho para a minha água. Vou afaturar. E ainda me sobrou este pedacinho aqui. Que eu fui utilizar. O autocolante de dedo aqui. Deste pack. Ok. Para colar aqui. E o resto. Vocês estão a ver aqui. Estas coisinhas muito coloridas. São um washi tape. Finíssimo. É este aqui. Ok. Estes são tão fininhos. Estes washi tapes. Este é mesmo próprio. Também. É da We Are Memory Keepers. Ok. Da Happy Planner. Em comparação com os washi tapes. Que nós costumamos usar. Posso escrever um pouquinho. Que são assim grossinhos. Largos aliás. Ok. Estou a ver. Estão giros. E foi este que eu utilizei. Nestas cores aqui. Pronto. Para sublinhar aqui os meus quadrados todos. Para emboluser. Alguns autocolantezinhos. E depois durante a semana. Enquanto vou escrevendo. Em todas as semaninhas. As minhas tarefas. Os passos em branco. Também vou colocar mais autocolantes. Que é isso que eu quero. Mais autocolantes. Então como é que eu vou começar. A escrever aqui as minhas tarefas. Eu primeiro. Vou ver. O que é que eu tenho. Isto agora vai ser. Mais uma adaptação. Também para mim. Mas eu acho que vai funcionar assim. Eu primeiro vou escrever. As tarefas que eu tenho. Que eu sei que tenho. Para fazer naqueles dias certos. Como por exemplo. Eu sei que na quarta-feira. Tenho esta tarefa para fazer. E depois já ter outras. Na quinta. Ou na segunda-feira. Mas. Estas todas aqui. Que eu tenho escrito aqui. É claro que eu não vou estar a escrever todas. Na segunda-feira. E depois. Se eu não só fizer. Imagina. São dez. Escrevo aqui as dez. Só faço duas. Depois escrevo aqui as oito. Só faço duas. Depois não. Não vou estar a fazer isso. Porque é só repetir. Não vou estar a fazer isso. Eu acho que o que eu vou fazer. Para este mês. Vou estar sempre a olhar para trás. Para esta lista de tarefas que eu tenho. Quando eu fizer. Imaginamos que eu faço os documentos das viaturas. Na terça-feira. Fiz na terça-feira. Coloco aqui na terça-feira. Com um quadradinho. E com um vistozinho. Como se foi concluído. Imaginamos que eu começo a fazer a relocalização da zona I. Na segunda-feira. Coloco aqui. A relocalização. E dou só um tracinho no meu quadrado. Do vídeo ao meio. Que é para dar uma indicação. Que eu iniciei essa tarefa aqui na segunda-feira. E depois. Se eu fizer outra tarefa aqui. É aí onde eu vou colocar as minhas tarefas. Vamos ver se isso é funcional para mim. Ou não. Se não for funcional. Eu se calhar vou ter que fazer. Este quadrado na mesma. Ora. Onde é que ele está? Ora. Se calhar vou ter que fazer este quadrado na mesma. Mas. Ao lado. Cada dia da semana também. Não sei. Vamos ver. Porque eu gosto de ver as tarefas aqui. Gosto de ver as tarefas todas aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que isto vai. Como é que eu vou me adaptar a este novo sistema. E o bullet journal é mesmo isso. Vocês vão ter. Passar meses e meses. A tentar ajustar o vosso layout. Mudar. Pôr. Tirar. Para ver o que é que funciona para vocês. O que é que funciona para a vossa vida pessoal. O que é que funciona para a vossa vida profissional. Etc. E isto vai ser mesmo experiências atrás. De experiências de tirar e pôr. E pronto. E como é que vocês veem que não está a funcionar? Eu acho que se isto estiver. Quando ele está assim meio vazio. É porque vocês veem que não está a funcionar. Ou imaginamos que. Como por exemplo aqui. O log do limpeza do mês. Se ele estiver muito vazio. E vocês não estão a preenchê-lo. Então não vale a pena estar a fazê-lo. Nem vale a pena estar a incluir isso. No vosso. No vosso. Ponto. Na vossa página mensal. Se vocês veem que. Não há espaço. Como eu vi aqui. Ou querem adicionar mais coisas. Querem ser mais artísticos. É alterar e alterar. E alterar até. Criar o vosso. O vosso layout perfeito. E mais. Vocês podem criar. Imaginamos que este é perfeito. E ele funciona maravilhosamente. Vai-me funcionar durante. Que é normal também. Vai-me funcionar durante. Para aí um ano. Ou menos. Seis meses. E depois vou querer. Vai começar a não funcionar. Começar a não funcionar outra vez. Isso é perfeitamente normal. Pelo aquilo que eu tenho visto no YouTube. Os layouts funcionam muito bem. Durante algum tempo. E depois começam a não funcionar bem. E vai lá. Vamos alterar outra vez. Não há problema nenhum. O layout journal é mesmo assim. E não falta fazer aqui uma coisa. Que é o que eu vou fazer nessa próxima página. Porque eu neste aqui. Neste planzinho que eu fiz. Eu fiz estes quadradinhos aqui. Para uma frase em espiral por dia. Um texto diário por dia. Qualquer coisa assim. Eu não consegui incluir isso aqui no meu. Na minha semana. A não ser que. Com tantas. Com tantas. Ou tão poucas tarefas. Que eu vou preenchendo aqui. Se me sobrar espaço no final. Eu ia de fazer tipo um quadradinho. Só para essa frase inspiradora. Ou texto diário. Etc. Vamos ver. Eu depois da minha semana. Da minha primeira semana. É que eu irei fazer. Se não sobrar espaço aqui. É que eu irei fazer então. Um spread duplo. Só para as minhas frases inspiracionais. Não sei se estou a dizer isso bem. Mas vocês entendem. Uma frase inspiradora. Ou um texto diário. Chamem-lhe o que quiserem. Mas eu quero mesmo incluir isso. Na minha semana. Ou seja. Se esta semana correr bem. E não tiver espaço. Eu farei aqui. E depois a minha próxima semana. Começará só depois. Dessas frases inspiradoras. Ok? Portanto. Esse foi o meu. O meu julho. E não falta fazer aqui. Mais spreads. Falta-me fazer. Ora. O que é que me falta fazer? O. Limpeza mensal. Ok? E. Creio que mais nada. Falta-me. Eu quero mesmo. Continuar a fazer a minha limpeza mensal. Porque isso é muito importante para mim. É. Não me falta mesmo mais nada. Falta-me só fazer aqui. O meu limpeza mensal. E. Está feito. O meu julho. Está preparadinho. Para eu começar. Então. Agendar. A ficar organizada. Na minha vida. No mês de julho. Espero que gostaram. Qualquer pergunta. Não hesitem em questionar-me aí. Nas. Nas questões aí embaixo. Ok? E. Até já. Até já. E.